Gênesis capítulo 44 E a palavra de José que tinha dito Vindo à luz da manhã Despediram-se estes varões Eles com seus jumentos Saindo eles da cidade E não se havendo ainda distanciado Disse José aos que estavam sobre a sua casa Levanta-te e persegue aqueles varões Alcançando-os lhes dirá Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo? Por que bebe, meu Senhor? E em que ele bem adivinha Fizestes mal no que fizestes E alcançou-os e falou-os as mesmas palavras E eles disseram Por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estejam teus servos De fazerem semelhante coisa Eis que o dinheiro Que temos achado na boca dos nossos sacos Se tornaram a trazer desde a terra de Canaã Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor Prato ou ouro? Aqueles Do teus servos Com quem for achado morra E ainda nós seremos escravos do meu Senhor E ele disse Ora Seja também assim Conforme as vossas palavras E aquele com quem se achar Será escravo Porém Vós sereis desculpados E eles apressaram-se E cada um pôs em terra o seu saco E cada um abriu o seu saco E buscou Começando do maior E acabando do mais novo E achou-se O copo No saco de Benjamim Então rasgaram as suas vestes E carregou cada um O seu jumento E tornaram a cidade E veio Judá Com seus irmãos A casa de José Porque ele ainda estava ali E prostraram-se diante dele em terra E disseram-lhe José Que é isso que fizestes? Não sabeis vós Que tal homem Como eu Bem adivinha? Então disse Judá Que diremos a meu Senhor Que falaremos Como nos justificaremos Achou Deus Iniquidade nos teus servos Eis que somos escravos Do meu Senhor Tantos nós Como aquele Em cuja mão Foi achado o copo Mas ele disse Longe de mim Que tal faça O varão Em cuja mão O copo foi achado Aquele será o meu servo Porém Vós Subi em paz Para vosso pai Então Judá Se chegou a ele E disse Ai Senhor meu Deixa Peço-te Teu servo Dizer uma palavra As ouvidas De meu Senhor E não se acenda Tua ira Contra teu servo Porque tu és Como faraó Meu Senhor Perguntou A seus servos Dizendo Tem de vós Pais O irmão E dissemos A meu Senhor Temos um velho pai E um moço Na sua Felice O mais novo Cujo irmão É morto Só ele ficou De sua mãe E seu pai O ama Então Tu disseste A teus servos Trazei-me a mim E porém Os meus olhos Sobre ele E nós Dissemos A meu Senhor Aquele moço Não poderá Deixar A seu pai Se deixar A seu pai Ele morrerá Então Tu dissestes A teu servo Se vosso irmão Mais novo Não descer Convosto Nunca mais Vereis A minha face E aconteceu Que subindo Nós A teu servo Meu pai Contando-lhe As palavras Do meu Senhor Disse Nosso pai Tornai Comprai-nos Um pouco De mantimento E nós Dissemos Não poderemos Descer Mas se nosso irmão Menor For conosco Desceremos Pois não poderemos Ver a face Do varão Se este Nosso irmão Menor Não estiver Conosco Então Disse-nos Teu servo Meu pai Vós sabeis Que minha mulher Me deu dois filhos Um ausentou-se De mim E eu disse Certamente Foi despedaçado E não Tenho visto Até agora Se agora Também tirar Desaeste Da minha face E lhe Acontecer algo Algum desastre Fareis descer As minhas cãs Com a dor A sepultura Então Pois Indo eu A teu servo Meu pai E o moço Não indo Conosco Como a sua alma Está atada Com a alma dele Acontecerá Que é vendo ele Que o moço ali Não está Morrerá E teus servos Farão descer As cãs Do teu servo Nosso pai Com a tristeza A sepultura Porque teu servo Se deu Por fiador Por este moço Para com meu pai Dizendo Se não tu tornar Eu serei culpado A meu pai Todos os dias Agora pois Fique teu servo Em lugar deste moço Por escravo Do meu senhor E que suba o moço Com seus irmãos Porque Como subirei eu A meu pai Se o moço Não for comigo Para que não veja Eu O mal Que sofreria Meu pai Próximo Próximo Amém.